Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é um pouco curioso. Galera, tá acontecendo uma parada um pouco bizarra na internet, se vocês não viram, lançaram uma trend nos Estados Unidos do Grimace Shake. Ah, Juninho, mas o que é o Grimace Shake? O Grimace Shake foi inventado em 1970, galera, graças a um vilão do McDonald's, que era da época de 70, né? E ele era muito conhecido porque ele tinha seis braços, roubava milkshake e também teve uma lenda que ele devorava criancinhas. E por isso o McDonald's agora decidiu voltar com esse milkshake do Grimace porque ele fez 52 anos. Só que muita coisa estranha começou a acontecer, galera. Dá uma olhada nesses vídeos. Olha só, galera, o tanto de gente que tá passando mal, tá acontecendo várias coisas estranhas que eu não sei nem explicar. E isso vocês sabem que me gerou uma curiosidade, né? Não só em você, Juninho, porque eu tô ouvindo você falar e agora eu tô querendo provar também. Mas, Manu, você tá ouvindo eu falar tudo, você conhece a história do Grimace? Porque, assim, eu tô curioso, mas eu também tô com medo. Juninho, pelo que você tá falando, eu não sei se é verdade. Também é muito antigo, da época de 70, eu não sei. Bom, Manu, eu não sei não, mas tem muita gente falando, tem muita gente postando. Eu acho que o único jeito da gente descobrir isso é se a gente for experimentar, tentar comprar alguma coisa, né? Ué, Juninho, mas você não falou que era nos Estados Unidos? Esse é o problema, galera. Eu não sei se vai ter aqui no Brasil, mas a gente vai tentar descobrir com vocês. Então, bora com a gente. Já deixa o like nesse vídeo. A meta de likes é de mil likes. Isso é pouco pra vocês, vai. E se acontecer alguma coisa, é por nossa conta e risco. Então, deixa o like. E vamos atrás do Grimace Shake. Galera, já estamos prontos. Agora vamos atrás do Grimace Shake. Vamos embora. Vamos. Vamos ver se a gente vai encontrar, né? Porque, assim, no Brasil é muito difícil. Será, Juninho, que a gente vai conseguir achar? Eu tô com expectativa, Manu, porque é uma coisa que eu quero muito trazer pra galera, pra eles verem o que vai acontecer. Porque tá todo mundo falando que acontece muita coisa estranha. Enfim, vamos ver. Eu também, eu tô curioso e vocês vão acompanhar tudo com a gente. Mas tu acha que vai acontecer alguma coisa de ruim ou alguma coisa maneira? Não, Juninho, eu acho que não vai acontecer nada de ruim, não. Deve acontecer alguma coisa legal, né? Porque também, às vezes, o pessoal inventa demais, né? Tipo, sei lá. É, verdade. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, só vendo. Vamos lá. Agora estamos indo no primeiro McDonald's, que é o mais famoso aqui de onde a gente mora. E, sinceramente, se não tiver nesse, que é o maior... Não vai ter mais nenhum. Eu acho que não vai ter em lugar nenhum, mas eu tô com expectativa. Vamos lá, porque eu acho que vai ter sim. Vamos embora. Galera, a gente já chegou aqui. Tomara que tenha, né, Juninho? Acabamos de chegar. E eu já tô vendo uma parada aqui. Vamos mostrar pro pessoal. Galera, olha só, a gente acabou de chegar aqui. Eu pensei que esse bichinho aqui era o Grimace, né? Mas eu tô vendo aqui que era o filme Elementos, então, talvez, eu não sei. Vamos torcer pra ter. Vamos lá, vamos. Agora o Juninho vai pedir. Vamos ver, galera. Vamos ver. Tomara que tenha. A gente fica pedindo, ó, o McDonald's. Bom dia. Bom dia, vocês têm aquele milkshake do Grimace? O Grimace Shake? Não. Não? Aquele da Três dos Estados Unidos? Não tem não? Não. Galera, deu ruim. Não tinha o milkshake do Grimace aqui, né? O Grimace Shake. Como eu já imaginava, não chegou no Brasil ainda. E agora... Juninho, será que a gente consegue fazer em casa? Olha, Manu, não sei se tem receita. A gente pode tentar pesquisar. É, vamos ver se a gente acha, né? Eu acho que leva blueberry. Eu não sei, mas é porque ele é roxo, né? Pois é, no Brasil vai ter blueberry, gente. A gente tem uva. Eu acho que uva não vai dar pra fazer. Então, vamos ver. Vamos ver o que tem a gente pensa. Vamos dar uma pesquisada em casa e aí a gente volta aqui pra falar com vocês. Bom, galera, como vocês viram, deu muito errado. A gente foi lá no McDonald's tentando achar o Grimace Shake, mas não deu certo. Agora a Manu tá tentando ver alguma receita. Juninho, mas eu não achei nada. Não tem nada. Não tem nada. Me ensinando a fazer. Não sei não, acho que é misterioso mesmo. Galera, eu acho que é muito secreto por ser um milkshake que saiu, né? De linha, praticamente. Como vocês estão vendo, não tem. A gente tentou de todas as formas. Eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês porque é algo inovador e a gente queria, de fato, testar. Porque a Manu tá falando aqui que não vai acontecer nada, mas eu acho... Ah, eu acho que não vai acontecer nada, não. Eu acho que acontece sim, porque se não acontecesse, as pessoas não estariam falando tanto disso. E tem muito vídeo das pessoas passando mal e o Grimace aparecendo, sabe? É muita coisa estranha. Então, Juninho, a gente não vai gravar, né? Porque a gente não conseguiu achar. Manu, tá esperando alguém? Não, tu tá chamando alguém? Não. Que estranho, eu vou lá ver. Quem é? Ninguém responde. Quem é? Será que é uma criança? Eu não sei. Será que? Abre aí pra ver. Manu, que estranho. Não tem ninguém aqui, cara. Bateram na porta, chamaram e foram embora? Muito estranho mesmo isso, Juninho. Doideira. Manu, olha aqui no chão. É o milkshake do Grimace. Juninho, será que foi ele? Será que ele tava vendo a gente? Pessoal, pessoal, tem uma coisa... Eu não acredito nisso. Olha aqui. É o milkshake do Grimace. Cara, entra, entra, entra. Então ele tava ouvindo esse tempo todo que a gente tava atrás. Será que ele perseguiu a gente até aqui? Ai, será, Juninho? Vamos experimentar. Vamos. Manu, a gente tava falando tanto dele que agora que ele apareceu aqui, eu não sei se eu quero beber isso, não. Juninho, será que ele tava perseguindo a gente? Não tem outra explicação, porque a gente foi no McDonald's. Não tinha. E do nada apareceu? Não, não sei. Isso é muito estranho. Você vai beber? Eu não sei. O que tu acha melhor? Tu acha que a gente deve provar ou não? Juninho, eu acho que eu vou provar. Pessoal de casa, já vai deixando muito like, porque olha só a doideira que a gente tá fazendo. Do nada apareceu o milkshake do Grimace. Vocês viram? A gente não esperava. A gente foi atrás, mas não conseguiu. Foi muito do nada. Então agora eu não sei. Mas eu acho que eu vou beber sim. Então vai você primeiro. Tem certeza, Manu? Vai, vai. Você primeiro. Não, Manu, não. Vou beber sim. Eu vou. Eu vou. Tá bom. Pode ser. Ai, mas eu não tô com vontade de... Ai, Juninho, então eu vou. Não, mas eu queria ser o primeiro pra mostrar pro pessoal também. Eu acho que eles estão... E você também é menina. Vai que acontece alguma coisa com você. Então vai logo. Para de falar. Pera aí, pera aí. Tô me estourando. Será que eu vou virar o Grimace? Juninho, vai logo. Lá, vai, lá, vai. Um, dois, três e... Manu, é muito bom. Sério? Porque não aconteceu nada com você. Agora é minha vez. É o melhor milkshake que eu já tomei em toda a minha vida. Sério, Juninho? É muito bom. Tem gosto de quê? De frutas vermelhas, eu não sei. Blueberry é estranho. Deve ser bom mesmo, né? Que você tá bebendo tudo e nem quer me dar um pouco. Nossa, é muito bom. Não aconteceu nada. Nossa, Juninho, é muito bom mesmo. É gostoso. Tá bom, mas... Eu falei que não ia acontecer nada. Mas eu quero mais. Isso é mentira, pô. Pessoal de casa, é muito bom esse milkshake. Eu não quero parar de tomar. Tô viciado. É muito gostoso. Vai, Manu, quero beber. Anda logo. Juninho, você tá sentindo um gosto estranho? Prova aí. De quê? Com gosto de areia, de gosma. Isso não é bom, não. Não, Manu, tá muito gostoso. Tá muito bom. Nossa, eu não gostei. Não quero mais, não. Pode beber. Tem certeza? Tenho. Bebe aí pra você ver. Eu não acredito que você não tá sentindo isso. Eu não tô sentindo, não. Com gosto de areia. Ai, Juninho, quer saber de uma coisa? Eu vou no banheiro, tô passando mal e eu vou ali lavar minha boca. Tá bom. Gente, o Manu tá passando mal, mas eu não entendi porque é muito gostoso. Eu vou beber isso aqui tudo. Onde é que eu tô? Socorro! Ai! Sai aqui, vai embora! Sai, Grimmons! Que é você! Socorro! Ai, meu Deus, ele tá vivo! Ele é gigante! Ai, Juninho, eu tô passando mal. Você não tá passando mal, não? Juninho, o que aconteceu com você? Juninho, fala comigo! Fala comigo, Juninho, o que aconteceu com você? Gente, será que foi esse milkshake? O negócio do milkshake era real. Olha só como ficou, Juninho. Juninho, fala comigo! Por favor, Juninho. Ele tá paralisado. Juninho, para de brincadeira. Você tá me zoando. Para com isso. Galera, eu acho que é real mesmo. Ele tá travado de verdade. Olha o olho dele, tá até estranho. Juninho, fala comigo, por favor. Juninho, o que aconteceu? Manu! Manu, é muito sério! Isso é verdade mesmo! Eu tive umas visões do Grimmons. O Grimmons tá vindo atrás da gente. Atrás da gente? Ele tá vindo, corre! A gente precisa se esconder. Tranca, tranca tudo! Você não tá brincando comigo, não, né? Eu não tô brincando, é sério. Nossa, é horrível! Ele me puxou, eu não sei! E por que só aconteceu isso contigo? Ah, você perdeu tudo! Manu, se esconde! Vai pra sua casa, tranca tudo! Eu vou fechar tudo, vai pra casa! Você vai ficar aqui sozinho! Eu prefiro! Você não pode estar aqui, vai pra casa logo! Corre! Tá bom!